Como dizia o velho Zé Maranhão, quem tem prazo não tem pressa, não é? O finado, o senador Zé Maranhão com uma frase muito precisa. E nós nos apresentamos dentro do prazo normal de maturação de uma pré-candidatura. Então a gente no PT tudo é decidido coletivamente, o PT é um partido diferente dos outros. O PT não tem dono, o PT não tem cacique, o PT tem um coletivo. Então a direção municipal embarcou nessa questão do Fórum de Campinas sem combinar com os filiados. Não, o presidente do PT anunciou isso na executiva do partido, mas estamos sabendo. E os partidos estão em, você falou, sete partidos. Pelo que eu sei tem até agora três pré-candidatos, chegamos pra somar, um a mais. Dentro do processo normal, a eleição é daqui a outubro do ano que vem, então nós temos aí treze meses ainda. Então não existe assodamento e muito menos atraso nisso. E quero ressaltar, Arimatéria, que embora o PT tenha realmente as suas correntes, nós temos o direito de tendência dentro do PT, a nossa postulação, enfim, foi colocada na executiva e foi aprovada por unanimidade. Hoje você tem três forças dentro do PT, que compõem a direção municipal do PT. Estamos aqui com o pessoal da resistência socialista, o vice-presidente do PT aqui. E... E...